Bom, nesse vídeo eu vou mostrar de forma prática para você uma forma de fazer dinheiro no YouTube, dinheiro de verdade, tá? Não estou falando aqui de alguns trocados, de uma renda extra, não, uma renda bem considerável e compartilhando conteúdos que talvez você já goste. Eu vou pegar um canal aqui, como exemplo, que publica conteúdo sobre Neville Goddard. E por que eu vou fazer isso? Para mostrar para você de forma prática, tá? Porque eu falo aqui sobre fazer dinheiro de verdade usando o YouTube, mas talvez para você fique uma coisa assim, pô, mas será que isso é possível para mim? Será que eu realmente consigo? E eu vou te mostrar que sim, tá? Olha só esse exemplo. Esse canal que eu vou pegar aqui como exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, é esse canal aqui, ó, Neville Goddard Oficial. Então, o que que esse canal aqui faz? Ele publica conteúdos sobre Neville Goddard, assim como a gente publica esse tipo de conteúdo aqui no meu canal também. E eu sempre digo o seguinte, né, quando você tem um canal no YouTube e você publica coisas que você gosta, as coisas que você acredita, poxa, já é algo muito bom. Agora, imagina fazer isso e ser muito bem remunerado por isso. Isso também, obviamente, é bem importante. Só alguns detalhes aqui sobre esse canal, ó. Se você for ver, vou pegar um desses vídeos aqui, olha. Aquele bueiro e mudar de ideia. Por que alguém abaixo viu pegar e ele não queria as consequências de sua ação? Ou então ele mudou de ideia? Primeira coisa, esse canal, ele usa uma voz robótica, tá? A leitura não é feita por uma pessoa mesmo. Então, para aquelas pessoas que falam, ah, eu até gostaria, mas eu não gosto tanto da minha voz e não gosto de aparecer, tá aqui. O dono do canal não aparece e nem usa a própria voz, ok? Mas o que eu quero mostrar aqui para você também? Pô, mas beleza. Compartilhando aqui conteúdo e tal, mas será que esse canal está fazendo dinheiro? Tem uma plataforma aqui, né, um site que é o Social Blade, que você consegue olhar todos os números de um canal de YouTube. Eu fui e coloquei exatamente desse canal, olha, Neville Goddard Oficial. Então, o que ele mostra aqui? Ele mostra quantas visualizações esse canal teve nos últimos 30 dias. E como você pode ver aqui, olha, foram 217 mil visualizações. A forma mais tradicional de se ganhar dinheiro aqui é através de anúncios, né? Mas, ok, Fabrício, quanto que isso aqui dá? Eu vou te mostrar na prática. Isso aqui é um exemplo, tá, do meu canal. Isso, o valor que você recebe é a cada mil visualizações, é esse valor aqui que está aqui, ó, RPM, tá vendo? Então, no meu caso aqui, R$19,49. Só para facilitar a conta, vamos dizer que seja R$20,00. Ou seja, R$20,00 a cada mil visualizações, ok? Então, para fazer essa conta, vamos pegar aqui o meu celular. A gente faz... R$217,00 vezes R$20,00, o que dá R$4.340,00. Ou seja, aí isso varia um pouco, tá? Esse valor aí do RPM varia de canal para canal. Eu estou pegando o meu aqui como exemplo. Se isso for uma verdade, esse canal faz cerca de R$4.340,00 por mês, somente com os anúncios que aparecem antes do vídeo, ok? Só que quem fez aqui, o dono desse canal, ele está de parabéns, porque ele usa realmente uma coisa que eu ensino exatamente nos treinamentos, que é você não depender somente dos anúncios, tá? Ele faz aqui a venda de... Especialmente de um livro. Deixa eu ver se nesse... Aqui, olha. Conheça a obra Despertar da Consciência, né? Isso aqui é um livro do Neville Goddard e o dono do canal está divulgando esse livro como afiliado. Se a pessoa vier aqui e comprar o livro, vamos ver aqui o valor. Ó, R$179,00. Se a pessoa fizer a compra, eu não sei quanto exatamente é o valor aqui, mas vamos supor que seja cerca de R$70,00, né? Que ele recebe por cada venda feita. Normalmente, normalmente, quando uma pessoa vende algo no canal, é possível dobrar o valor que ela faz com anúncios, tá? Então, o que seria isso? Seria o R$4.340,00 vezes 2, que daria aí cerca de R$8.000,00, né? Um pouco menos de R$9.000,00. Então, deixa eu voltar aqui para mim, para eu te explicar sobre isso direitinho. Então, o que eu quis aqui nesse vídeo? Te mostrar, na prática, como que funciona isso de se fazer dinheiro pelo YouTube e que é possível você fazer isso compartilhando o conteúdo que você gosta. é possível fazer isso sem aparecer e sem, inclusive, usar a sua voz, caso você não queira. E olha só, esse canal, se não me engano, deixa eu até voltar aqui para não falar besteira, mas vamos ver quanto tempo tem que ele está publicando. Porque essa é uma pergunta que é bem comum, né? Em quanto tempo que isso é possível? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui na parte. Vamos ver junto aqui. Vamos colocar aqui por mais antigo. O mais antigo, cinco meses. Então, tem cinco meses que está sendo publicado o conteúdo nesse canal e ele está fazendo aí de R$5.000 a R$8.000, R$9.000,00 por mês. Aí eu te pergunto, o que que em cinco meses gera um valor como esse? É muito improvável. Muito improvável. Pode acontecer, pode ter outras formas, mas é improvável. Eu sempre repito que o YouTube é uma mina de ouro por isso. Aquilo que eu falei, inclusive, no vídeo passado. Você faz uma vez e os vídeos continuam ali trabalhando por você por um longo e longo tempo. Nessa semana, eu estou lançando o treinamento YouTube para iniciantes que tem exatamente como objetivo ajudar você que quer usar essa mina de ouro que é o YouTube e está começando, começando do zero, que não sabe absolutamente nada. Vai ser um treinamento mais em conta que eu já fiz até hoje nessa linha e você vai poder adquirir ele por esse valor mais em conta na quinta-feira. Mas para isso é preciso você entrar em um grupo de WhatsApp onde tudo vai ser explicado, todos os detalhes sobre esse treinamento. E o objetivo com esse treinamento é ajudar você a fazer os seus primeiros R$5.000,00. Os primeiros. Como eu te mostrei ali, em cinco meses, esse canal faz R$5.000,00 por mês. Eu quero te ajudar a chegar nos primeiros cinco. Chegando nos primeiros cinco, depois você pode participar de treinamentos mais avançados comigo, onde você vai aprender muito mais. Mas os primeiros cinco, com esse treinamento que você pode participar, que é o YouTube para iniciantes, você já vai conseguir. Entra aqui, se isso faz sentido, entra nesse grupo de WhatsApp onde a gente vai dar todos os detalhes. Ok? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.